Oi meus amores! Vocês querem aprender a fazer um estrogonofe fácil, rápido e bem cremoso como esse aqui? Então vamos lá! Em 600 gramas de filé ou em outra carne de sua preferência, coloque uma colher de sopa de farinha de trigo e mexa bem. Gente, essa farinha de trigo aqui vai fazer toda a diferença. Coloque em uma panela 1 quarto de xícara de azeite de oliva juntamente com a carne. Ah, e antes que eu me esqueça, me diga de qual cidade você está nos assistindo para que eu possa te mandar um super beijo! Adicione 3 dentes de alho picado e refogue um pouquinho. Agora coloque 1 cebola média picada e refogue por mais um pouco. Posso te pedir uma ajudinha? Compartilhe esse vídeo com seus amigos e dê aquele gostei no vídeo. Sal a gosto! Vamos acrescentar 1 1⁄2 xícara de molho de tomate e mexa novamente. Adicione 1 colher de sopa de ketchup e 1 colher de sopa de mostarda e misture bem. Pessoal, o ketchup é a mostarda que dá aquele gostinho saboroso do estrogonofe. E por fim, acrescente 1 caixa de creme de leite, misture e deixe por aproximadamente 2 minutos e está pronto o nosso estrogonofe. Pessoal, vamos arrumar nosso prato. Eu estou fazendo esse aqui para o meu filho, que será o meu controle de qualidade hoje. Olha só, gente, como ficou o nosso estrogonofe. Bem cremoso e uma delícia. Bem rapidinho de preparar e muito fácil mesmo. Para acompanhar nosso estrogonofe, vamos de arroz branco com batata palha. E um pouquinho de cheiro verde. Olha que lindo, gente! Amei esse estrogonofe. E vocês? Porque eu gosto dele assim, bem cremosinho. Pessoal, e me diz aí que receita vocês querem ver aqui na nossa página. Eu fiz esse estrogonofe hoje porque alguns de nossos seguidores vêm pedindo há algum tempo. Vou chamar meu filho agora que não para de perguntar se já está pronto. Doido para comer. E olha aí o nosso controle de qualidade aprovando a receita. Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau!